Hoje, a palavra de Deus está muito boa, porque nessa maratona que o missionário está fazendo lá, eu disse, eu vou escolher um dia para dar uma mensagem do missionário. E a mensagem do missionário que está hoje no site da On Grace, está muito forte. Essa mensagem aqui, ela foi dirigida para o dia de hoje. É o dia 9 de 1 de 2020. Todos já têm a mensagem, por acaso? Todos já têm? Tem alguém, por acaso, que não tem o papel para acompanhar? Se você não tem o papel para acompanhar, acompanha. E eu aconselho você a fazer uma coisa que o pastor Michael sempre fazia quando eu acompanhava as mensagens do pastor Jaime, eu acompanhava as mensagens que ele dava, do missionário. Pegue uma caneta e vai anotando do lado aquilo que você está entendendo. Vai te ajudar, como diz um amigo meu lá do Sul, uma barbaridade. Então anota aí. A palavra está bem de fé hoje. Então, o título da mensagem do missionário de hoje é, Uma linda e sábia decisão. Diz assim, E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então aqui está registrando, só esse versículo que o missionário usou, mas ele está querendo falar da história daqueles quatro homens que eram amigos de um paralítico, e que carregaram esse paralítico de um lugar muito distante, para ir até a casa do Senhor Jesus em Cafarnaum, porque Jesus estava naquela casa, e eles queriam que aquele paralítico ficasse curado, ele fosse milagrosamente curado por Jesus. Só que aconteceu algo inesperado. E de vez em quando acontece isso com a gente também. A gente, de vez em quando a gente tem uma ideia, e não é bem aquilo ali que acontece. Porque quando eles chegaram na casa, onde o Senhor Jesus estava pregando, a casa estava lotada. E você sabe que para você lotar uma casa, não precisa muito, né? A minha casa, acho que umas dez pessoas já lotam. Minha casa não é muito grande, aliás, o meu apartamento é onde eu moro, e a casa de Jesus, ou enfim, onde ele estava pregando, não era muito grande. Então a casa estava lotada. Então eles podiam ter chegado lá e disse, caramba, a gente não estava esperando isso. A gente estava aguardando que a casa ia estar livre, desimpedida, nós iríamos falar com os discípulos, e falando com os discípulos, a gente ia conseguir chegar até Jesus. Mas, como eu disse, repito, não é assim que acontece. Eu não sei se você recorda a história de Naamã, segundo o livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, não precisa você ir lá, que eu vou só comentar por alto. Mas o Naamã também, ele foi até Samaria, e quando ele chegou em Samaria para ser curado a lepra que ele tinha, daqui a pouco ele chega até a casa do Eliseu, e o Eliseu sabe, aliás, era Eliseu ou Elias? Eu nunca me lembro se é o Eliseu ou Elias, eu acho que é Eliseu, né? É o Eliseu. Aí o que acontece, sempre confundo esses dois personagens. Aí o que acontece, o Eliseu nem atendeu ele. O Eliseu mandou o obreiro, pegou lá o obreiro e disse assim, ó, vai lá e manda o Naamã se banhar sete vezes no Rio Jordão. Quando chegou, aos ouvidos do Naamã, que ele tinha que se banhar sete vezes no Rio Jordão, que era um rio barroso, fedido, e ele sabendo que lá na Síria, da onde ele vinha, a Síria, né? Da onde ele vinha, tinha um rio chamado Abaná, tinha um tal de rio chamado Afarpar, eram águas de Damasco, coisa mais, água cristalina, linda, limpa, limpa, limpa. Ele disse, eu não vou. Ficou bravo, nem desceu do cavalo. Ele já ia indo embora. Por quê? Porque de vez em quando é assim que funciona. A gente tem que estar preparado, que não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Como aconteceu com esses rapazes aqui, eles chegaram na casa de Jesus, estava tudo lotado, eles só não conseguiam nem enxergar Jesus e nem chegar perto. A Bíblia diz que eles não se aproximaram de Jesus. A mesma coisa aconteceu com o Naamã. Mas por pouco que o Naamã não vai embora. Por pouco. Aí os servos do Naamã disseram, não, meu pai. Você vê que ele tinha até um contato mais íntimo com os servos dele, né? Não, meu pai. Se ele te pedisse dinheiro, se ele te pedisse uma coisa maior, o senhor não daria para ele? Ele te pediu para fazer isso. É descer do cavalo, descer até as águas e descer até o interior das águas. Ele pensou bem e foi lá. Ele se banhou sete vezes. O que aconteceu? Ficou curado? Não. Ele melhorou. A Bíblia diz que a pele dele tornou a ser a pele de uma criança. Então, mas é aí que eu estou falando com você. Então, cuidado. Podem surgir coisas inesperadas que não vão ser da sua forma ou da sua maneira que Deus vai operar. E olha só que interessante o segundo parágrafo. Aparentemente, o sucesso do ministério de Jesus poderia ser a causa da decepção para o paralítico e para os seus amigos. Mas eles tinham fé. Para pessoas assim, não há problema, e sim solução. As que são guiadas pelo Senhor nunca devem dirigir... Atenção. Nunca devem dirigir o olhar para a dificuldade, mas para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Eles sabiam o que fazer e fizeram. Dá uma glória a Deus. Ou seja, eles chegaram lá, eles tinham duas opções. Esperar, aguardar, fazer alguma coisa, ou eles podiam pegar o paralítico e voltar para casa. Concorda comigo? Eles podiam ter se decepcionado. Mas aí que eu digo para você, abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 22. Eu dei esse texto agora há pouco na televisão, gravando um programa. O senhor estava gravando o programa, gravei agora há pouco. A gente estava lá na TVI, na Band, gravando. Para a semana. A candeia do corpo são os olhos. Olha só. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha só agora. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aí você me diz, o que tem a ver com isso? Esse texto que o senhor deu agora. A forma que eles encararam é muito bonita. Repito, eles podiam ter virado as costas e ter ido embora. Eles podiam ter dito, não era isso que a gente estava esperando. A gente não estava aguardando esse impedimento, essa multidão. A gente não consegue nem chegar perto de Jesus, mas não. Eles olharam com os olhos bons e a pessoa que ela vive pela fé, ela não olha para a circunstância, para o empecilho, para o problema. A pessoa, ela continua firme com aquilo que Deus colocou no coração. Eu acredito que o pessoal deve ter pensado mais ou menos assim, daqui a gente não vai sair. Eu não vim de tão longe carregando ele para sair daqui e ir embora do mesmo jeito. Eu vou hoje voltar com esse meu amigo caminhando com ele. Hoje eu volto com ele caminhando, mas eu não vou parar. Mas tem muita gente que desiste. E de vez em quando desiste sabe quanto? Uma parede do milagre. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas se eles desistissem naquele momento, aquele paralítico estava uma parede de voltar a caminhar. De voltar não, de começar a caminhar. Ou voltar a caminhar, né? Então, o que acontece? Mas eles não desistiram. Próximo parágrafo. Né? Próximo parágrafo. Jamais tire os seus olhos da revelação da palavra que entrou no seu coração. Ou seja, aquela certeza, aquela convicção que foi gerada quando você escutou uma pregação, uma palavra. Não tire isso do teu coração, dos olhos dessa palavra. Mesmo que algo inesperado, como eu falei, tente roubar a sua esperança. Nada que veio de Deus pode ser tirado de você. Só abrindo um parênteses aqui rapidinho. Quem lembra da história da Marta e da Maria na Bíblia Sagrada? A Marta estava lá toda afadigada, trabalhando, bem ansiosa, e a Maria parou tudo para escutar. Você lembra qual foi a frase que Jesus usou para a Marta e para a Maria? Ô Marta, você está cansada, afadigada? Aí diz assim, Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Ou seja, quando você para para escutar uma pregação e aquela pregação produz fé, aquela pregação não vai sair de você. Você vai permanecer firme, você vai permanecer em pé, ninguém vai tirar esse negócio do teu coração, você vai até o fim. E aconteceu isso com esse pessoal. Eles estavam com um negócio do coração que ninguém tirava do coração deles, eles sabiam porque sabiam que aquele paralítico ia caminhar. E olha só o que aconteceu. Então mesmo que algo inesperado tente roubar a sua esperança, nada que veio de Deus pode ser tirado de você. É como se um dos amigos olhasse para o outro e dissesse, não vamos desistir, sim, podemos subir no telhado da casa, abrir um buraco, descer o nosso amigo e colocá-lo diante do Salvador. Esse diálogo aqui, ele não está registrado na Bíblia, esse diálogo. Mas eu acredito que é bem provável, bem provável que algum deles tenha dito, pessoal, a gente não chegou aqui para desistir agora. Agora a gente não vai voltar atrás, a gente vai subir pela parede aqui, vai abrir um buraco no telhado, tem até uma coisa cômica que eu lembrei hoje, você vê que a gente tem tanta experiência com a igreja, com pregação, que teve uma vez um obreiro que estava começando a pregar a palavra, o nome dele era Moisés até. E esse rapaz um dia se empolgou lá em Sapucaio do Sul e eu estava escutando a mensagem, escutando a mensagem dele, estava no meu escritório, acho que era uma quinta-feira até, ele estava lá pregando, uma quinta-feira, uma teira, você não lembra? Eu estava escutando, ele estava pregando essa passagem e ele disse, pessoal, você imagina o perigo, eu disse, perigo, vamos ver, eu acho que ele vai falar o perigo do paralítico cair do telhado, sei lá, imagina o perigo, pessoal, você imagina o pessoal mexendo nas fiações elétricas na casa, aquela época, pessoal, existia energia, só não tinha sido descoberta ainda, não tinha fiação, ele falou aquele negócio, eu disse, vai lá agora, escrevi um papel, vai lá e escreve para ele que não tinha luz elétrica naquela época, aí se empolgou, imagina, eles mexendo nos fios, tinha uns irmãos que olhavam, olhavam para as caras dele assim, isso é perigoso até uma pessoa levantar e ir embora, porque não tem nada, nada a ver, naquela época, os telhados, eles eram removíveis, naquela época, não tinha então luz elétrica, eles precisavam da luz solar, então o telhado, ele abria para entrar a luz dentro de casa, agora, o que eu digo para você é que é difícil subir a parede com um cara paralítico, até não diz aqui quanto que ele pesava, mas não deve ser brincadeira, se você me pedir como é que eles subiram o telhado, ai pastor, pode ter sido uma escada, pode ter sido, é bem provável que pode ter sido uma escada, pode ter sido uma corda, porque para baixar onde Jesus está, aí sim deve ter tido uma corda, alguma coisa do gênero, mas enfim, eles se esforçaram para subir, ou seja, eles arrumaram o jeito, lembra a frase que o pastor Michael fala com frequência, aquele que não quer nada com nada, sempre arruma, mas desculpa, mas aquele que quer alguma coisa, sempre dá, sempre dá um jeito, então a pessoa que está com a fé no coração, ela vai dar um jeito de resolver aquele problema, e aí olha só o que diz agora, loucura, alguns podem dizer, os legalistas, logo falarão que isso não é correto fazer, os que sempre são negativos, cuidado com eles, não são dirigidos por Deus, também mencionarão o perigo de serem processados por danificar a casa, e ter de pagar por isso, bem, o diabo se mostra bom para quem não conhece o Senhor, o que é, o qual é o único bom, que é Lucas 18, 9, se veio do Altíssimo o desejo de convencer o paralítico, e a direção de fazer também viria dele, então olha o que que eu vou dizer assim, você tem que cuidar, que as pessoas elas não entendem quem está na fé, eu sempre digo isso, a pessoa que tem convicção, que tem fé no coração, ela vai encontrar esse negócio, alguém olhar assim, ó, se danificar a casa vai ser processada, ó, isso aí não é perigoso, se esse paralítico me cai daí de cima, até cego fica, vocês são loucos para fazer um negócio desse, eu por exemplo, escutei muito do meu pai e da minha mãe, você vai largar o futebol, você vai largar o futebol para ir morar com os meninos empilhados na igreja, você é maluco, você é doido, eu escutei muita coisa, lógica, só que você não pode ficar com lógico, se você ficar com lógico, se você ficar com racional, você não vai experimentar as coisas de Deus, vou confessar para você que certas coisas que me falaram, quando eu larguei o futebol para ingressar na obra de Deus, eu confesso para você que deu uma balançada, porque se fosse pensar naturalmente o que eu estava fazendo, se fosse pensar pela lógica, pelo natural, eu não ia fazer o que eu fiz, largar a profissão, largar enfim, o projeto que eu tinha de vida, com a minha esposa, na época da minha namorada, largar tudo para abandonar, não tem como, não tem cabimento, mas jamais nós iríamos nos conhecer, eu jamais enxergaria o que eu enxerguei, um rapaz de 2% de visão, praticamente cego, e enxergar na minha frente, um cara paralítico de não sei quantos anos levantar e sair caminhando, pessoas curadas de câncer, pregações que eu fiz para 5 mil pessoas num ginásio, pessoas que eu preguei já na igreja, 2 mil, 3 mil pessoas num culto só, viver pregando, mas você está entendendo, não é uma coisa que se eu fosse pela lógica, se eu fosse escutar as pessoas, eu não faria isso, então se você começar a escutar, o pessoal vai dizer, vai raspar a casa, vai derrubar esse, isso aí é perigoso, fulano, desce daí, mas quem está ardendo o coração com a fé, quem está ardendo o coração com a convicção, não escuta ninguém, porque a pessoa tem Hebreus 11, versículo 1, abre a sua Bíblia aí, olha o que a pessoa tem no coração, ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que ainda não se veem, então, em outras palavras, por que o pessoal vai te criticar, e por que o pessoal vai tentar jogar um balde de água fria em você, por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar o que você está enxergando, as pessoas não conseguem crer da maneira que você está crendo, porque Deus não falou com elas, Deus falou com você, quem lembra do famoso Moisés na Bíblia Sagrada, que foi o maior legislador que já existiu, o grande Moisés, ele conseguiu, ele e mais um cajado, sair do Egito com 3 milhões de pessoas atrás dele, hebreus e estrangeiros, que não eram egípcios, como é que ele conseguiu isso e feito? Está em Hebreus capítulo 11, o versículo, acho que é o 27, o 28, acho que é o 28, isso, 27, desculpa, pela fé, a fé é uma loucura, irmão, a fé é quando você escuta a voz de Deus, e você sabe que a Bíblia não é um livro lógico, a Bíblia é um livro de pessoa que caminhou sobre as águas, a Bíblia é um livro de alguém que fez um machado de ferro boiar na água, a Bíblia é um livro que fez um homem abrir um mar vermelho, uma vez teve um cara que falou um negócio para mim assim, ah pastor, mas o mar vermelho, a gente foi lá numa época de seca, o mar vermelho era totalmente baixo, pastor, dá para passar a seco, e eu falei, ele falou assim, onde é que você vê milagre nisso? Eu falei, rapaz, aí que o milagre fica grande mesmo, mas não tem, pastor, pastor, tem uma época do mar vermelho que ele fica tão abaixo que dá para passar a pé, eu falei, rapaz, que milagre top então, mas que milagre pastor, como é que os egípcios se afogaram então? Aí ele caiu a casinha, quem pensa assim comigo também? Se dá para passar a seco, então como é que os egípcios se afogaram todos eles então? Aí o cara ficou assim, falei, é né, não, não, eu acho que abriu o mar vermelho mesmo, é então, então fica nessa, Então, mas vamos voltar para cá, pela fé, deixou o Egito, mas como é que ele deixou o Egito? Não temendo a ira do rei, porque o rei ficou firme, como? Que vendo o invisível, é isso que as pessoas não vão entender, as pessoas não vão entender que você está enxergando algo que eles não estão vendo, então você está enxergando o paralítico curado, eles estão enxergando o paralítico caindo, eles estão enxergando, sabe, a casa sendo arranhada, alguém vindo reclamar, meu irmão, quando você está na fé, você enxerga o que os outros não enxergam, eu fico pensando o Moisés com o cajado, pensa comigo, o Moisés com os cajados chegando assim para o faraó, faraó, deixa o povo, o povo ir, lembra que o Moisés era gago, né, aí o Arão diz assim, só um pouquinho que eu vou traduzir, o faraó, você imagina um negócio desse, um gago, com o irmão dele do lado para traduzir, misericórdia, e o faraó deve ter feito assim, ó, ele deve ter rido, deve ter dado uma gargalhada, mas quando você está queimando com a fé no coração, irmão, você está enxergando o povo de Israel lá fora já, é diferente, então, ainda que alguém chegue para você dizendo que você está fazendo loucura, não dê bola, próximo agora o parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a orientação divina veio pela fé que habitava no coração deles, por isso, jamais teriam outra atitude que não fosse colocar o enfermo diante do salvador, a fim de vê-lo restaurado por dentro e por fora, porque Jesus disse primeiro para ele o quê? Perdoados estão? Isso, então a pessoa para ficar curada por fora tem que ficar curada por dentro, isso aqui é a mensagem para o outro dia, então, a fim de vê-lo restaurado por dentro e por fora, quem é do mundo desconhece o quanto perde por nunca fazer o que Deus diz, por não ter a ajuda do Santo Espírito, só vê o que o diabo mostra e perde sempre, atenção agora, o vento sopra onde quer, esse eu quero que se abra, João capítulo 3, versículo 8, então o mundano, ele não tem esse toque do Espírito Santo, o mundano, a pessoa que está lá fora, ela não tem esse sopro de Deus, e esse sopro está aqui registrado em João 3, versículo 8, olha o que diz, o vento assopra aonde quer, e olha só o que diz, e ouve-se a voz, ou ouve-se a sua voz, então esse vento, não é assim, tem muito pregador que usa isso aqui, o vento assopra aonde quer, não é isso, não está falando de vento, aqui está falando de um toque de Deus, é um toque, é quando você está em um culto e aquela palavra assopra, você sente aquela palavra, sabe, que o vento você não enxerga, você está enxergando o vento aqui? a não ser quando essa coisa aqui está estragada, quando está estragada dá para ver o vento, ele cai como se fosse uma nuvem aqui, mas enfim, o vento você não vê, você sente, a pregação é a mesma coisa, eu estou pregando aqui, eu não estou enxergando o que a palavra está falando, mas o vento sopra aonde ele quer, ele vai para o coração de quem ele quer, e ouves a sua voz, então a pessoa atende aquele chamado, mas não sabes da onde vem, nem para onde vai, olha só que forte, assim é todo aquele que é nascido de quem pessoal? Aquela pessoa que não é nascido de espírito, eu acho que é loucura, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, então você tem que pedir para Deus, Deus, só está me inspirando aqui, eu vou subir, eu vou subir, eu vou colocar esse paralítico lá aonde Jesus está, e aí quando você faz, dá certo, próximo agora, estamos quase acabando, jamais considere uma impossibilidade como tal, e sim como uma oportunidade, isso aqui é bacana, já que Deus está em você, e o guia por caminhos deliciosos, cumpra a sua palavra, no final você será bem-aventurado, e essa parte aqui é linda agora, aquela era a hora de fazerem algo que mais tarde, sublinha isso, que mais tarde nos serviria de uma preciosa lição, faça tudo o que o Altíssimo orientá-lo, e você será usado para dar um bom exemplo a muitos, ou seja, se eles desistissem, isso aqui é uma coisa que eu conjecturo, é uma coisa que eu penso com os meus botões, que eu imagino, não está na Bíblia, mas vamos dizer que o pessoal desistisse, ah caramba, a gente vem até aqui desse jeito, ah vamos embora, aí eles daqui a pouco vão embora, aí Jesus acaba a reunião, o pessoal vai indo embora, vai indo embora e tal, aí Jesus olha na porta e vai e diz assim, quem são aqueles quatro homens que estão indo lá no fundo, ah Jesus, esse foi um pessoal aí que veio até aqui com um paralítico, até para o senhor curar ele e tal, mas eles viram que a reunião estava, sabe, lotada, tinha muita gente e eles ficaram meio chateados, disseram, ah daqui a pouco vai ficar tarde, vamos voltar para casa, aí Jesus diz assim, que pena, hoje seria o dia que eles iam voltar para casa com esse cara caminhando, então é por isso que eu digo uma com você, tem atitudes que nós vamos tomar na nossa vida que depois você vai dizer, caramba, se eu não tivesse tomado aquela lição, isso não teria, se eu não tivesse tomado aquela posição, isso não teria acontecido, eu lembro, sabe de quem? Dessa questão de uma oportunidade de futuramente você ter um testemunho para contar, aquela história que até criança conhece do Davi do Golias, todo mundo que enxergava o Golias via o que? o gigante, o cara forte, quer matar todo mundo, aí chega o Davi, e o Davi perguntou para os irmãos, mas vem cá, o que o rei está dizendo mesmo que eu ouvi falar aí um negócio, é verdade? O que vão dar para o cara que venceu o Golias? Não, o cara vai casar com a filha do rei, e o que mais? O cara também vai ficar com a família dele isenta de impostos, seria uma boa aqui no Brasil, você imagina, você acha que todo mundo iria querer matar o Golias, imagina você ficar isento dos impostos, que bacana que seria, imagina você comprar um carro sem imposto, você ia pagar acho que 10 reais num Camaro, que o resto é tudo imposto, mas enfim, acho que, aí ele diz assim, vai ser isenta de impostos, e além disso, o rei vai enriquecer de grandes riquezas, na hora o Davi olhou, disse, caramba, vou acabar com ele, então você vê, todo mundo olhava, o Golias como o cara que ia matar todo mundo, o Davi olhou, é uma oportunidade, eu contei hoje também no culto da tarde, eu falei um dia que uma senhora veio me procurar lá na sede em São Paulo, que eu fiquei todo errado, todo errado, a mulher chegou rindo para mim, pastor, tudo bem, como é que o senhor está? falei, tudo bem, e a senhora, tudo bem pastor, e o que eu posso ajudar a senhora? pastor, estou com câncer, a mulher rindo, estou com câncer, uma senhora que de vez em quando vinha conversar comigo, uma senhora já, uma jovem senhora, aí ela falou assim, pastor, chegou o dia de eu mostrar que eu creio, como assim? sim pastor, a bíblia diz que Jesus cura, e para mim a palavra de Deus ela é mais real do que esse câncer que o doutor diz que eu tenho, então chegou a hora de eu glorificar a Deus, quando ela falou isso, eu disse, ora por mim, irmã, com a minha cabeça, a mulher está lá cheia de fé, e eu disse, a senhora quer que eu ore para a senhora? ela falou assim, não, não precisa orar não, pastor Michael, porque eu já estou curado para as feridas de Jesus, falei, eu quase peguei o microfone, disse, a senhora quer pregar agora de tarde? uma mulher cheia de fé, a mulher viu o câncer como uma oportunidade de glorificar a Deus, eu falei, caramba, é isso que eu estou falando, tem gente que vai enxergar uma parede e vai voltar para casa, tem gente que vai enxergar o telhado para entrar lá dentro e colocar o paralítico diante de Jesus, você enxerga como uma oportunidade ou como um fim? tem pastor, eu falava hoje para os meninos, não é porque eu estou pregando isso aqui, porque tem pastor que vai ter troca e tal, mas olha só, tem pastor que quando vai para uma igreja pequena ele já chega assim, vai ser o meu fim nesse lugar, eu quando assumo uma igreja pequena, sabe como é que eu penso? eu penso, aqui a oportunidade de eu fazer esse lugar pequeno um lugar grande, eu sempre pensei assim, nunca pensei o contrário, todo lugar que eu assumi até hoje, quando eu cheguei em dia em uma igreja, irmão, olha como é que eu cheguei na igreja, chegou o auxiliar daquela igreja, que fazia tempo que ele estava naquela igreja, e eu disse, ô irmão, como é que está? está tudo bem? não, aqui é tudo mal, aí eu falei, como assim é tudo mal? não, aqui é ruim, aqui não tem culto tal dia, não tem, vem um pouquinho de gente no domingo, e o cara começou a falar, e foi falando, eu falei, não, mas espera aí, não, aqui é um cemitério de pastor, e o cara foi detonando, aí eu falei assim, mas ele me interrompia, começou a dizer que a igreja era ruim, aí eu peguei na mão dele, e falei assim, onde é que é o escritório satanás? ele deu um passo para trás, falou o que? sim, o satanás me recebeu aqui, onde é que é o escritório? satanás, ele me olhou com uma cara, e falou assim, o escritório é lá, falei, obrigado satanás, falei na cara do cara, na cara, cara negativo, pessimista, irmão, quando Deus está com você, vai ter peixe, aonde não existia peixe, quem lembra aquela passagem de Lucas 5, vai ter peixe, você tem que olhar para a oportunidade, e não para o problema, você tem que olhar, não para a circunstância, se eles olhassem para a parede, e se eles olhassem para a multidão que estava ao redor daquela casa, eles iam embora, se Davi olhasse para o tamanho do Golias, ele ia embora, se eu olhasse para as situações que eu já assumi em certas igrejas, eu ia embora, mas eu sempre olhei, é aqui que eu vou mostrar que Deus é comigo, aqui eu vou mostrar a minha fé, e não deu outra, então jamais considere impossibilidade, quando Deus está com você, você vai ver que o negócio é sério, eu tenho brincado, irmão, se um pastor está cheio de fé, e eu der para ele, irmão, você vai assumir a igreja lá, só que lá é tudo anão, em cinco meses, está todo mundo desse tamanho, todo mundo cresce, pode assumir uma igreja de anão que todo mundo cresce, não existe esse negócio, Deus ele honra, olha o que diz agora aqui, os quatro não mediram esforços e agiram pela fé, isso aqui é importante também, Jesus ele queria ver isso neles, e viu, se tivessem cedido ao medo, teriam perdido tempo, esforço para conduzir o paralítico, até onde o filho de Deus se encontrava, quem deixar o inimigo usá-lo, nunca terá resposta do Todo-Poderoso, o servo fiel deve agradar ao Senhor, e aqueles homens que fizeram isso, eu tenho dois versículos para te dar, o primeiro versículo está mesmo em si, Marcos 2, versículo 5, olha só o que diz, e Jesus, vendo-lhes a fé, então a fé, ela não pode ser bocal, o que é bocal? é uma fé falada, não é porque eu tenho fé, não é porque eu vou crescer, não é porque eu não sei o que, nunca acontece nada, fé não se fala, fé se age, a fé sem obras está morta, não adianta eles dizerem, eu tenho fé que esse paralítico vai andar, eu tenho fé, então vamos subir no telhado, ah no telhado não, não, a fé tem que ser mostrada, e quando você mostra a fé, pelas tuas obras, olha o que acontece, subia para mim Guilherme, disse ao paralítico, vai, disse a quem? quando Jesus enxerga a sua fé, ele trata com o teu problema, olha que forte, se Jesus ver a minha fé, se ele enxergar as minhas atitudes, você vai observar na Bíblia, que ele vai tratar com os meus problemas, quem quer que Jesus trate o casamento paralítico? você quer que Jesus trate a vida financeira paralítica? porque quem sabe você está carregando isso faz muito tempo, só que pode hoje nesse culto ainda, você sair daqui sem esse peso, e o teu casamento vai voltar a caminhar, a tua vida financeira vai voltar a caminhar, a tua saúde vai voltar a caminhar, qual é a área da tua vida que está paralítica? se você mostrar fé, isso não vai mais ser paralítico, isso vai andar, e qual outro versículo, pastor Mike, que o senhor pode falar para nós, que Jesus viu a fé, e disse ao paralítico, o outro versículo está em Hebreus 11, versículo 6, que você conhece muito bem, sem fé, é impossível, agradar-lhe, porque é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que ele existe, e que ele é presente, a dor daqueles que o buscam, escreve uma coisa que eu vou te dizer, quando você mostrar a fé, você agrada tanto a Deus, que você sempre vai sair com o presente, sempre, a fé mostrada, ela vai atrair galardão, a palavra galardão, é presente, esses homens serão presenteados, sabe como é que eles vão voltar para casa, com o amigo deles como? como é que o amigo deles vai voltar para casa? Caminhando irmão, chega de carregar peso, chega, chega de carregar coisa que não caminha, chega de carregar coisa que não anda, quando é que o ministério desse pastor, vai deixar de ser paralítico, quando ele mostrar fé, agora eu li para as cadeiras, as cadeiras voltaram, graças a Deus, porque o senhor falou das cadeiras, porque eu gosto de ver cadeira branca no salão, sempre, todo lugar que eu vou, eu tenho que colocar a cadeira no branca no salão, porque eu sempre vejo, uma reunião de 10 pessoas, eu vejo como se estivesse lotada, quem já veio em cultos meus de domingo, eu não estou pregando igual, como se fosse domingo hoje? não tem irmão, eu prego como se fosse uma multidão, porque sei, se for fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito, é isso, é uma fé que agrada a Deus, eu estou pregando aqui, como se fosse multidões, eu estou pregando aqui, como se fosse o último culto da minha vida, uma vez tem uma senhora, que mandou para mim uma mensagem, sabe o que eu gosto dos seus cultos pastor? que o senhor sempre prega o culto, como se fosse o último da sua vida, o senhor prega de uma forma, parece que o senhor vai pregar a última vez, aleluia, e se for, eu estou aqui me empenhando, me dedicando, e para finalizar o último parágrafo, quem entendeu então? Jesus tem que ver a nossa fé, como viu dos paralíticos, do paralítico não, dos quatro homens e do paralítico, nunca desista, ainda que todos digam, não há mais jeito, você vai escutar muito isso aqui, muito, você vai escutar muito isso aqui, não há mais jeito, você não vai conseguir, é fraco, derrotado, você vai escutar, você tem essa chance de acertar pela fé, aliás, você só tem essa chance de acertar pela fé, se Deus condena algo, não faça, atenção, agora, se ele o dirigir, isso aqui é uma coisa que está muito dentro do missionário, isso que ele vai escrever agora aqui, é uma coisa que está muito dentro dele, quer ver, se ele o dirigir, a proceder de determinada maneira, obedeça, Davi estava com fome, então pegou os pães da proposição, reservados aos sacerdotes, comeu-os, e ainda deu os seus homens, 1 Samuel 21,6, e atenção, só o que não é de fé, é pecado, Romanos 14,23, por que o senhor falou que está muito dentro do missionário, que certa feita, o missionário me convocou para uma reunião, eu pensei que, quando eu pensei nessa reunião, eu pensei que ia ser com os pastores, eu cheguei lá na Taquara, no Rio de Janeiro, e aí o pastor Josias chegou e disse para o senhor, o pastor, o missionário está chamando o senhor, mandou eu, o senhor está chamando o senhor, aí eu fui lá, falei caramba, agora vai ter os pastores lá, sei lá, era só eu e o missionário, ele disse assim, senta gaúcho, e ele falou um negócio para mim, que eu nunca me esqueci na minha vida, uma reunião só eu e ele no escritório, ele falou assim ó, Michael, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus falar contigo pela palavra, quando Deus te deu uma orientação, aí ele falou o nome de três pessoas lá, que eram meus líderes no sul, você não tem que escutar fulana, beltrano e beltrano, você não tem que escutar, e ele olhou bem dentro do meu olho, aquele olhinho fininho dele sabe, quem já viu o olhinho fininho do missionário, aquele olho entra dentro do teu olho irmão, parece que vai pegar fogo, e eu estava assim tremendo por dentro, ele falou assim ó, e nem eu, tu não tem que escutar nem eu, quando Deus te dirigir, tu não tem que escutar ninguém, só com o Espírito Santo, esse vai ser o segredo do teu ministério, você vai arrebentar onde você for, Deus te inspirou, você não tem que escutar ninguém, nem eu, você vai lá e age, eu falei, sim senhor missionário, mas com a vontade de falar assim, mas não escutar o senhor, não tem como né, mas lá dentro tremeu, e hoje eu entendi isso, porque que o ministério do missionário, R. R. Soares é tão grande, porque ele escuta quem? Deus, que Deus mandou, você sabe que o missionário, ele é um grande empresário também, você sabe disso né, o missionário, ele tem as empresas dele também, ele não vive da obra, o missionário não vive da obra, e eu já escutei várias pessoas, que trabalham na administração da igreja, porque a gente tem os engenheiros, a gente tem a arquitetura, a gente tem a parte administrativa da igreja, a gente tem várias partes, a parte da televisão, a parte pastoral, que somos pastores e tal, e eu já conheci, eu conheço muitas pessoas da parte administrativa, e várias pessoas me disseram assim, que o missionário chega assim, pessoal, nós vamos fazer tal negócio, aí ele se reúne com o pessoal do conselho da igreja, mas o conselho administrativo, o conselho financeiro vamos dizer, aí o pessoal diz assim, missionário não dá para fazer, ele fala bem assim, eu não pedi se dá ou não dá para fazer, você só prepare os papéis que eu vou assinar, diz que todo mundo diz, agora a igreja vai falir, diz que todos falam, agora a igreja vai falir, quando ele assina o papel, as coisas começam a se mexer, tudo dá certo, a igreja faz assim, o pessoal se apavora, o pessoal se apavora, que quando ele vai fechar qualquer contrato, vai fazer qualquer coisa, várias vezes, quem já falou da pastora Mirtes, já falou da pastora Mirtes, ela mesmo me disse, a gente já assinou contratos, já fez coisas com televisão, mas contratos loucos, malucos, que não tem como a gente saudar aquilo, não tem como, se você for pegar o dinheiro da igreja, não tem como saudar aquilo, não tem como fazer, não tem, é uma coisa maluca, só que o missionário chega para nós e diz assim, Deus falou comigo, e arrebenta, então nunca mais esqueça disso, se Deus te dirigir pela palavra, faz, porque ele vai honrar você, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte ao Senhor, amém, se coloque em pé, de repente, se você nem ia vir nesse culto, ia perder essa benção, quem concorda comigo, isso aqui é a palavra de Deus, se hoje está bom, imagina amanhã, irmão, porque quanto mais eu dou, mais eu, eu já preguei, quantos cultos mesmo, que eu nem sei mais, 19, imagina amanhã, como é que vai estar a palavra, amanhã, meu irmão do céu, vai ser tremendo, amanhã, domingo então, eu acho que vou estar respirando, a glória de Deus aqui nesse lugar, irmão, não sei o que vai acontecer aqui domingo, não sei, daqui a pouco você vai ver os anjos aqui dentro, voando aqui, não, quanto mais você dá, mais você, eu estou dando, 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 vou dar mais para esse cara, vou dar mais, aleluia, levante as mãos para o céu, ô Jesus, obrigado por essa palavra, ô, como diz o título dessa mensagem, a linda e sábia decisão, nós precisamos ser dirigidos pelo teu espírito, nós precisamos nos deixar dirigir pela tua palavra, não há uma situação que venha dar errado, não há uma situação que venha nos paralisar, nós vamos crescer, nós vamos ser pessoas que as pessoas vão ver um crescimento estrondoso, uma coisa incomum, uma coisa que até as pessoas vão dizer, mas isso não tem como, as pessoas vão começar a tentar estudar você, as pessoas vão tentar dizer, mas como é que esse cara consegue e eu não consigo, como é que essa pessoa recebeu e eu não recebi, mas não tem, como é que é o segredo, nesses últimos dias as pessoas tem me pedido muito isso na internet, pastor, qual é o segredo, eu nem sei explicar qual é o segredo, o segredo é você dedicar a sua vida a Jesus, o segredo é você dedicar a sua vida a Bíblia, você não parar, você trabalhar, você se esforçar, você transpirar, você se mergulhar de cabeça no presente de Deus, e se surgir qualquer situação inesperada, não olha para a situação, foca naquilo que Ele colocou dentro de você, se Deus disse que você vai chegar, você vai chegar, pode subir na parede irmão, sobe na parede, abre o buraco no telhado, porque chegou o dia, que você vai para casa, e essa situação vai voltar caminhando contigo, a partir de hoje o teu casamento caminha, a partir de hoje, desse culto, a tua vida financeira vai andar, a tua saúde vai andar, o teu ministério vai sair correndo, em nome de Jesus Cristo, chega de ser paralítico, chega de carregar paralítico nas costas, chega do negócio não dar certo, o negócio não funcionar, o negócio não ir para frente, levanta a sua voz e diga, chega de ser derrotado, chega de ser cauda, eu quero ser cabeça, eu quero contar testemunho, eu quero que as pessoas enxerguem o crescimento, enxerguem a vitória, porque eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus que criou os céus, eu sirvo um Deus que criou a terra, um Deus de unção, um Deus de capacidade, um Deus de transformação, um Deus de mudança, um Deus de milagres, eita glória, aleluia, aleluia, algo sobrenatural, está sendo soprado para esse lugar, você já está sentindo a unção de Deus, aleluia, você não vai se abalar, se alguém dizer, você não vai conseguir, não interessa o que os outros vão falar, não interessa o que os outros vão te dizer, diga bem alto comigo, o que Deus falou comigo, é muito mais forte, do que os outros estão me dizendo, você está uma parede do milagre, tem uma multidão aí na frente, você vai ter que encarar a multidão, mas Deus vai te dar sabedoria, e você vai passar por cima dessa multidão, você vai subir a parede, você vai estar, quebrando esse telhado, impedimentos estão sendo quebrados, essa noite, buracos estão sendo abertos no telhado, situações estão sendo escaladas, e milagres estarão acontecendo, Deus me dá mais um são, sexta e domingo, me dá um são, sexta, sábado e domingo, me dá uma unção Senhor, me dá uma capacidade, Deus eu quero ver coisas, que eu nunca vi aqui nessa igreja, e nunca vi no meu ministério, eu estou fazendo uma coisa diferente, eu nunca fiz 30 cultos em uma semana, como também aqueles homens, nunca subiram no telhado, eles viram uma coisa, que nunca outra pessoa viu, e eu também quero ver, essa semana, entre sexta e sábado e domingo, eu quero enxergar uma coisa, que eu nunca enxerguei, me dá essa capacidade Jesus, me dá essa unção, eu estou te pedindo mestre, não para mim, mas para que esse povo saiba, que o Senhor está nesse lugar, aleluia, levante as mãos, e glorifica a Deus agora, aleluia, Dizem que eu não sou capaz, verdade, não escute, não ouça, que eu não vou vencer, não é, na minha força, mas sim, em nome do meu Deus, o poder da unção, está sobre mim, aleluia, eu creio, e a destra, para as batalhas, oh Deus, eu vou entrar nessa batalha, não importa, o que pensam de mim, eu vou entrar para vencer, vou deixar para trás, minhas limitações, eu não vou voltar da mesma forma, pois o Senhor, não vê, como o homem vê, o Senhor conhece o nosso coração, Ele está atento, ao coração, oh glória, aleluia, levante as mãos, Ele exalta, o puro de coração, se revela, se revela, as que buscam, tua face, busque a Deus, fui atraído, atraído, pelo poder, deste amor, oh glória, tudo posso, com meu Deus, levante as mãos, ao céu, eu abençoo você, aqui nessa noite, você quase não viria, mas Deus está liberando, uma bênção para você agora, mas foi por pouco, que você não viria, você quase desistiu, mas você veio, e Deus vai mostrar, o quão importante foi, você ter estado aqui hoje, alguma coisa muito grande, está sendo mexida, no mundo espiritual, e você diz amém, e aplauda bem forte ao Senhor, só não senta, não senta, fica em pé, fica em pé um pouquinho, a Bíblia diz ali, quando a questão do paralítico, e o que me chamou a atenção, foi uma revelação, que Deus me deu, na hora que eu estava orando, em Marcos 2, no versículo 11, diz assim, Marcos 2, 11, olha que forte, e a ti te digo, levanta, toma o teu leito, e vai para a tua casa, ok, agora olha só o que diz, e levantando-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram, e glorificaram a Deus, dizendo, você pode ler para mim, ou seja, a gente nunca enxergou, uma coisa dessas, então nunca o pessoal, tinha enxergado o negócio daquele, mas também, nunca tinha feito, o que aqueles homens fizeram, eu estou fazendo uma coisa, que de repente, a gente nunca foi feito, aqui nessa igreja, então nós vamos ver, uma coisa que a gente nunca, viu, toda vez que você fizer, uma coisa que você, nunca fez, você também, vai receber essa palavra, nunca está ouvindo, a gente nunca viu, isso acontecer, por quê? porque você fez uma coisa, que nunca ninguém, fez, você vai ver, o que nunca ninguém viu, aplauda bem forte ao Senhor, Glória a Deus, pode sentar, fique à vontade,